E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Cleiton Oliveira e hoje é dia de quê? Tutorial! Aqui, ó. Como eu não estou, não estou, não estou, não estou, não estou, não estou, não estou. Acho que assim, garupa! Vai ter uma participação especial nesse vídeo, nesse vídeo que eu... Quem assistiu o vídeo da coreografia já vai se ligar, tá? Então, já deixa o like, já deixa os comentários aqui se vocês vão gostar desse vídeo, se vocês vão gostar dessa surpresa, compartilha esse vídeo e pega a coreografia e marca a gente. Beleza? Galera, vamos falar direita, direita de vocês, vamos falar esquerdinha, esquerdinha de vocês, porque o vídeo já vai estar invertido, beleza? A coreografia está tranquila, vamos começar devagarzinho. A gente vai começar na parte do refrão, tá? E aí esse refrão a gente vai repetir no final da coreografia, beleza? A gente vai fazer bate, bate, desce e puxa, tá? Então, passa a mãozinha, passa a mãozinha, dança a mãozinha e puxa. E fica, sete e oito. E vou na garupa, pá, pá, pá e, i. E daí a gente vai passar no balézinho. Põe a mãozinha no quadril e puxa, tá ok? Mais um, seis, sete, oito e um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito. Daqui a gente vai fazer pequenininho. Eu jogo uma e estico outra, volto e faço e bum, tá ok? E daqui eu já vou continuar. A gente vai passar no corpinho, passa o corpo e bate, puxa a perna e passa a mão esquerda por cima do rosto, da cabeça. Vamos no refrão? Sete e oito. Eu vou na garupa, pá, pá, pá. Eu vou na garupa, pá, pum, pum. Na garupa, pá, pum, pum. Tantanana, nanana, i. Daí ela vai repetir. Eu jogo uma, duas e três. Piso perna esquerda lá atrás. E a gente marca uma e duas. Daqui é muito fácil, a gente só puxa, a gente abre. Joga lá na perna esquerda. E puxa. Ei, ei. Daqui eu puxo perna esquerda e bato. Uma, duas, esquerda, direita e afundo. Vamos devagarzinho essa parte. Vamos lá, a gente vai onde? Vai ficar lá? Daqui. Tum. Tantanana, tanana, tanana, tanana. Eu vou na garupa. A, a, eu vou na garupa. A, a, eu vou na garupa. Pá, pá. E. Tantanana, tanana, tanana. E passo. Vamos tentar juntar do primeiro que eu fui lá, a ver se finalzinho. Beleza? Devagar. Seis, sete, oito. Eu vou na garupa. A, a, eu vou na garupa. A, um, um. Na garupa. A, um, um. Tantanana, tanana, tanana. Eu vou na garupa. A, a, eu vou na garupa. A, a, eu vou na garupa. A, a, eu vou na garupa. Um, um. E. Tantanana, tanana, tanana. E. Bum. Galera, a segunda parte Muito tranquila, é a parte só das meninas Quem lançou foi Demi, Tamires E a de Gilson Tá bem tranquila essa parte Aí a gente vai fazer Abre e pisa direita Braço esquerdo, roda e troca Nesse roda e troca Tem que ser bem marcadinho 7, 8 Tá ok? Daqui a gente vai pisar a perna direita Os braços vão abrir E a gente bate lá em cima Daí a gente vai passar só o braço E vai jogar ele no quadril Daí eu vou jogar também com a perna direita 7, 8 E para Tá ok? E a gente vai fazer Hip hopzão 1, 2 E aí eu jogo 3 e 4 E a gente mergulha E desce Tá? Vamos nessa parte devagar 6, 7, 8 Zoom Vai descendo até o chão Tá ok? Terceira parte Que eu acho que é uma das melhores Tá? Tá bem? Me entrando Vamos pegar isso de frente Depois a gente fica de ladinho A gente vai fazer Abre e 1 Abre e 2 2, 3, 4 Cuidado só para a gente não ficar Abrindo só o calcanhar Fica uma coisa meio que assim Sabe? Tenta abrir também com o joelho Tudo junto 7, 8 1, 2, 3, 4 Só que isso é de lado A gente vai estar Vai descendo até o chão E a gente já vai vir Abaixadinho E e e e e e e Tá? Daqui a gente sai com a perna esquerda A gente chuta uma Chuta direita A gente abre E um ponto Beleza? Nesse chute Pensa que a gente está chutando mesmo Sai, sai Abre e volta Tá? Daqui eu continuo A gente vai fazer Grandão Passa uma Vum Passa duas Vum E aí a gente abre E passa Abre e desce Nossa, o que é muito difícil Essa parte tem que ser bem grandão mesmo Vamos fazer só os braços Só aqui A gente vai passar Um braço grande Uma mergulha Mergulha não Rema, né? Rema Sete Oito Rema uma Rema duas Já que ele vai morrer A gente vai abrir Vai passar A gente tira E segura Nossa Vai lá Com as pernas Oito Passa uma Duas Pisa direita Um E Dois Três E Quatro E daqui vai ficar Na pista Na pista Beleza? Vamos tentar juntar daqui A gente está lá embaixo Sete Vai lá Sete Ai, tô velho, galera Vai sete Oito Vai ter que aguentar Vamos tentar Bum Param 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 Corre Param 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 Eu tô na pista Tá ok? Aí a gente vai abrir E aí a gente fecha Com a perna direita Depende Porque eu mando pra cá Então eu fecho com a esquerda Mas quando a minha frente Ela não foi pra um lado Mas vamos fazer o básico Fechando pra direita Tá? Tô na pista Um E Cá 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 Daqui eu continuo Abre Feche Abre Feche Mergulha Mergulha Só pra fechar Bate Bate Agora a ideia Bate no juleiro Bate palminho Bate no chão Segurando a boquinha E Nossa Tá? Isso pode ser um pouquinho complicado Mas é pra dar um Um tia na máquina Que eu lembrei a filha Então vamos devagar daqui Sete Oito E Dami 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 Gasolina Dami 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 Gasolina Dami 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 Gasolina Uuuu E volta Tem que passar o sal Tá, só vamos lá Esqueci de passar o sal Quando a gente for bater A ideia é a gente ter Que levantar o joelho Pou Tá A gente bate Quando tiver chegando no chão A gente dá no clé Mãozinha lá no chão E aí a gente vem aqui Só segurando a boca E eu dou uma repisada Sabe? Bum Dou uma repisada Pra poder jogar um cambrê E começar O refrão de novo Tá ok? Isso devagar É meio complicado fazendo Sabe? Tem que fazer isso pra pegar Não? Pou Pou E Bum Pra poder chegar No refrão Tá ok? Vamos voltar Vamos fazer essa partezinha aqui Tô lá no chão Até o chão Vai ter que E tarará Bum Eu tô na pista Gostei do Gostei do Tão, tananã, tan... Pum, pum. Pam, pananã, pananã... Pam, pananã... Ah, ah. Tananã, ah, ah. Pam, pananã, ananã... Ah, ah, bum! Pam, pananã, nanã, e... Pum, tá? Agora... O que a gente faz? Faz uma derritoria até aí? Ou já vai aparecer no finalzinho com a sopresa? Olha, vamos dormir isso que até é isso, que aí não sai, vamos começar com um surpresinho, respira, vamos tentar dilutar, então a gente vai começar com um refrão, e vai terminar com um refrão, e depois vai ter uma surpresa, beleza? Seis, sete, oito, eu vou na garupa, eu vou na garupa, eu vou na garupa, eu vou na garupa. Vem! Eu vou na garupa Eu vou na garupa Eu vou na garupa Eu vou na garupa E agora, o que vocês acham que é a comunidade social? Oi galera! Aê, amanecinha! Ai, que lindo! Consegui botar a bola amanecendo para participar desse vídeo, tá? Então a galera vai ficar aqui no meio. A gente vai fazer, entra com a perna esquerda, que vai entrar na garupa, vem me deixar maluca. Bem fácil! A gente vai fazer na garupa, vem me deixar maluca, na garupa. E a gente vai ficar já de ladinho? Ah, bem fácil! A gente encosta aqui no bocôzinho. A gente vai fazer frente, trás, duas vezes, trás, frente, duas vezes. Vezes, frente, trás, duas vezes, trás, frente, pum, 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 e pose. Ao invés de só bater, a gente vai ficar, bate, bate, pum. A gente puxa aqui no bocô e na meia ponta. E, e. Tá? E, olha que lindo, gente! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É! Vamos ver aqui, tá? Seis, sete, oito. Na garupa, tam, 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 tam. Na garupa, pum, 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 pum e vira. Na garu e... E é isso. Foi? Legal? Vamos beijar para a galera, pô. Beijo. No Instagram de Vanessa. Fala assim. 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 Fala aí na descrição. Beleza? Obrigada por todo mundo pegar essa coreografia. Tanto todo mundo. Joga para o alto. E... Yeeeey! I'm not right!